Oh, bora, vamo rodar E a noite toda vou te beijar Se estiver de boa, vamo zoar Com a galera toda, a noite toda Oh, bora, vamo rodar E a noite toda vou te beijar Se estiver de boa, vamo zoar Com a galera toda, a noite toda Então, bora, vai, se garante A gente não namora, ela é minha amante Enquanto eu te falo, é, eu te agarro Deve o seu pescoço, rolamo no carro E é dia da semana, e ela liga a chapada Querendo muito, fazendo de não, querendo nada Então vem, eu sei que ela gosta da parada Então quando ela me ver é melhor estar preparada Meu bem Gata assim, só andar se quer Uma gata assim, me diz quem não quer Posso te levar onde quiser Conheço uma gata assim que não anda bem Posso te levar na sua porta, tudo que te satisfaz Se quiser que eu passe da porta Entro na sua garagem e tudo mais Porque mano, aqui tem seguro Tudo bem deitar o banco Tudo bem te pegar no pulo Quando eu chego, tudo aguente o tramo A vida é uma festa Na vida eu te testo Passando com o som alto, gritando Foda-se o resto Oh, bora, vamo rodar E a noite toda vou te beijar Se estiver de boa, vamo zoar Com a galera toda, a noite toda Oh, bora, vamo rodar E a noite toda vou te beijar Se estiver de boa, vamo zoar Com a galera toda, a noite toda Eu sei do que ela gosta E sei do que precisa Essa noite é nossa Eu sei do que ela gosta Ela quer zoar na pista Com alguém que também possa Se quer alguém só pra zoação Eu sou Se quer alguém só para paixão Então, que passou, passou E se é pra cair no chão Sabe que eu não vou, é Mas também não ligo não Eu disse aí, ela disse Ei, cheguei pra ela, disse que eu gostei Eu falei, que tal amanhã? Devíamos sair Ela disse, hã? Eu queria te encontrar Ela disse, tá, vamo lá, então bora Sexta se pá Então ela disse, sexta não dá E que sábado também não podia Porque amiga dela não ia Gata, acho que não entendeu É só você, você que eu E ela disse, nossa, mas que vergonha Eu disse de boa, nós desembora Ela disse, pode ser uma boa Então bora, essa sexta rola Bora, vamo rodar E a noite toda vou te beijar Se estiver de boa, vamo zoar Com a galera toda, a noite toda Bora, vamo rodar E a noite toda vou te beijar Se estiver de boa, vamo zoar Com a galera toda, a noite toda Bora, vamo zoar Com a galera toda, a noite toda